A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais que possuem seção transversal na forma de um quadrado de lado igual a dois. Então, a seção é um quadrado de lado igual a dois. Mas olha o que ele está falando. São insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400 metros cúbicos por segundo. Então, ele aumentou, né? Essas seções quadradas ele aumentou. Na reforma ele aumentou. O cálculo da vazão V é dado pelo produto entre a área por onde passa a água, que é a área da seção quadrada, e a velocidade da água. Supondo que a velocidade da água não se alterou, ou seja, ela é constante, velocidade da água não se alterou, qual era a vazão máxima qual era a vazão máxima nas galerias antes da reforma? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a velocidade da água durante a reforma, né? Eu vou usar os dados da reforma e com esses dados da reforma eu consigo achar a velocidade da água que vai ser a mesma antes da reforma, porque ele fala isso aqui no finalzinho. A velocidade da água não se alterou. Então, a velocidade da água é a mesma. Beleza? Essa é a grande sacada. Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou encontrar a velocidade da água. Qual é a fórmula da vazão? Ele dá isso aqui pra gente. Cálculo da vazão. V é o produto entre a área e a velocidade da água. Ele já deixou isso bem claro pra gente. Vamos lá. Vou anotar aqui. Reforma. Então, reforma. Durante a reforma, qual era o lado, qual é o lado, melhor dizendo, qual é o lado do quadrado durante a reforma? Ele fala aqui. Passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro das anteriores. Bom, então, as seções quadradas na reforma tinham outra medida. Tinham outras medidas. Se antes da reforma era 2, antes da reforma era 2. Aí ele viu que não funcionava. Aí o que a prefeitura fez? Comprou outras seções quadradas. Só que essas outras seções quadradas tinham o quê? O dobro da anterior. Então, o lado agora não vai ser mais 2. O lado passou a ser quanto? 4. Porque é o dobro. Então, se a anterior media 2, agora passou a medir quanto? 4. Porque é o dobro. Beleza? Se o lado do quadrado é 4, quanto vale a área? A área do quadrado é 4 ao quadrado. A área do quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar quanto? 16 metros quadrados. Beleza. Se eu já tenho a área, consequentemente, usando a fórmula da vazão, eu consigo encontrar a velocidade da água. Qual é a formulazinha da vazão, pessoal? Vazão é o produto entre a área e a velocidade da água. Só que a vazão é igual a quanto? 400 metros cúbicos por segundo. Aí, pessoal, é só jogar na fórmula. O que diz a fórmula? Toda hora eu estou repetindo. Vazão é igual a área vezes a velocidade. Vazão é igual a água vezes... É igual a área vezes a velocidade da água. Aí eu vou substituir. 400 é igual a A vezes 16. Perdão, é o inimigo agindo. 400 é igual a A de área. Qual o valor da área? 16. Vezes a velocidade da água. Fazendo essa continha aqui, pessoal, eu encontro a velocidade. Quem vai ser a velocidade? Vai ser 400... dividido por quanto? Por 16. Vamos lá, pessoal. Quanto é que dá 400 dividido por 16? Coloca aí no bate-papo para mim. Vou tomar uma aguinha aqui e vamos lá. Coloca aí, pessoal. E aí, me ajuda aí. Quanto é que dá essa quantinha aí? Fala aí, Rian. O curso já está pronto. Tá? Só faltam algumas aulas. Ele já está com 90% das aulas gravadas. É só você acessar o link que está aqui embaixo. ou entrar em contato com a gente. Tem o nosso WhatsApp aí. Tá? Entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Beleza? 25. Exatamente. 400 dividido por 16 vai dar quanto? 25. Então, a velocidade da água é de quanto? 25 metros por segundo. Só que a velocidade da água é constante. Então, ela é a mesma. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou analisar qual é a vazão antes da reforma. Antes da reforma, qual era a medida do lado da seção? Antes da reforma, 2. Era uma seção em forma de um quadrado de lado igual a 2. Então, o lado era 2. Se o lado era 2, qual era o valor da área? Se é um quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Aí ficou fácil, pessoal. Por quê? Se eu tenho a área e tenho a velocidade, eu tenho a vazão. Qual é a velocidade? 25 metros por segundo. Ela é constante? Aí, pessoal, chorou. Por quê? Vazão é igual à área vezes a velocidade. Então, eu vou achar agora qual era a vazão antes da reforma. Só substituir. Vazão vai ser igual à área, que é 4, vezes a velocidade, que é 25. 4 vezes 25 vai dar 100. 100 metros cúbicos por segundo. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra C. O que? O que?